Na nossa cozinha nós estamos recebendo a nossa chefe Fernanda Lopes que daqui a pouquinho vai estar desvendando todos os segredos, as receitas, não é isso Fernandinha? Boa tarde! É isso aí gente, vamos fazer uma receita deliciosa, típica junina E o que nós temos para hoje Fernanda? Vamos fazer um cuscuz paulista de frango e legumes Anarieu! Já estamos já no clima junina, não é isso? No clima junina, é isso aí Olha o clima junina mesmo, já temos aqui o balão, o prato já está prontinho E a indumentária aqui, caipirinha Deixamos tudo preparadinho aqui, a Fernanda já preparou o prato aqui nessa tarde Olha que bonitinho, olha o balão, já temos também um chapéuzinho Olha que decoração bonita, hein Fernanda, que você preparou para todos nós aqui nessa tarde Fiz com muito amor, com muito carinho E é um pouquinho de um pedacinho, que eu sou paraibana de Campilha Grande A terra da Juliette Terra da Juliette! E a Fernanda estava conversando comigo aqui nos bastidores Ela tem tanta coisa para nos contar aqui nessa tarde Vai contar tudo Vamos fazer o seguinte? É isso aí! Vamos já passar os ingredientes para todo o pessoal de casa Que eles já aproveitam, já tiram aquele print Vamos lá! Para poder fazer o cuscuz junino paulista, né? Daqui da capital Vamos lá? Cuscuz paulista junino, os componentes são 200 gramas de peito de frango desfiado Uma cebola pequena para refogar Uma colher de sopa de óleo de soja ou coco ou então girassol 100 gramas de milho 100 gramas de ervilha 100 gramas de azeitona Um sachê de molho de tomate Cheiro verde a gosto 500 gramas de farinha de milho amarela 1 litro de caldo de legumes ou água Sal e temperos a gosto E para a nossa decoração, pimentão verde em rodelas 2 ovos cozidos e tomate Confere comigo? É isso aí, gente! Você pode fazer hoje mesmo São ingredientes super simples e fáceis Que você tem na sua cozinha, na sua casa Antes de nós já começarmos aqui a cozinharmos Fernanda, por que é felivere? Por que é felivere? Então, gente... Tem alguma coisa a ver com delivery? Também, mais ou menos Fernanda é o meu nome Eu sou Fernanda Lopes Meu nome normal E o delivery significa Entrego para você Take away, te levo para você Olha aí, botaram até a musiquinha para você, Fernanda Olha aí, ó É isso aí! Aumentou isso! Ó! Fernanda é diretamente de Campina Grande Da terra da Juliette Muito bem! E o Fernanda, como é meu nome E o meu marido Teve a ideia de colocar Fê Delivery Então ficou felivere Que legal! Muito bom! E por isso que é o nome felivere Que a fé cozinha para você E te entrega Ó! Que legal! Quanto tempo você está aqui em São Paulo, Fernanda? Olha, faz seis anos Eu casei com um paulistano E então eu tenho que vir para aqui Para São Paulo Deixar Campina Grande A minha terrinha E vir morar aqui Na terra da garoa É isso aí, é isso aí Fernanda, repete mais uma vez O que nós temos para hoje Porque de repente Alguém entrou É 13h15, 13h20 Na proclamação da Rede Mais Família E não sabe qual que é o menu de hoje Qual que é? Vamos fazer um cuscuz paulista Junino Maravilhoso A gente vai usar farinha de milho amarela Olha que lindo Olha que lindo, Fernanda Legumes Frango desfiado Azeitona Molho de tomate Cheiro verde Um temperinho, um salzinho Um temperinho seco E uma cebolinha Para a gente começar a refogar Gente, eu já amei essa moleque Ô, que convidada maravilhosa É fácil, gente Você pode fazer hoje na sua casa Para o jantar Para o lanche da tarde A hora que você estiver com vontade É rapidinho 20 minutinhos Meia horinha Está pronto É rapidinho 20 minutinhos Meia horinha Já está pronto É isso aí Vamos começar, Fernanda Vamos lá Qual que é o primeiro ingrediente Que nós vamos colocar na panela O primeiro ingrediente Que a gente tem que pôr aqui É um pouquinho de óleo, tá? Eu vou colocar aqui Medido com a colher Que é mais fácil, tá? Então a pessoa não precisa Exagerar no óleo, né? Não, é só um pouquinho Só para refogar a cebola Uma colherzinha de óleo, tá? E aí a gente vai colocar a cebola Essa cebola está picadinha Já Bruno Asi Vou usar o nome técnico Que é picadinho, quadradinho, tá? Chama Bruno Asi, gente Picadinho, quadradinho Isso Rede Mais Família Também é cultura gastronômica Tem que saber o que a gente está fazendo E aí a gente vai dar uma refogadinha Aqui na nossa cebola Ô, Fernanda Você é maravilhosa Tem que ensinar o nome correto, né, gente? Ó, um pouquinho de tempero O meu sal aqui já é temperado Tá vendo? Olha só Você acredita que os câmeras estavam assim, ó Não tem pimenta Não tem pimenta, gente É bem simples É sal com tempero Um pouquinho só Só para dar um saborzinho na nossa cebola Porque essa cebola Ela vai murchar O que é isso? Murchar Ela vai cozinhar com a própria água dela Então a gente vai refogando Olha o perfuminho aqui, Renato Eu já estou sentindo um estalo aqui na minha vista Nossa, tá muito Já estou querendo chorar Mas não vai chorar não Porque está muito gostosinho Rapidinho que está pronto Eu tenho que me alegrar Porque você está trazendo alegria Para o nosso programa hoje aqui, Fernanda É isso aí Ó, a gente não usa nenhum tempero pronto Aquele salzinho que a gente encontra, sabe? Um pacotinho A gente não utiliza É tudo fresquinho e natural Olha Tá bom? Fernanda, fala um pouquinho de você Como é que tudo começou na parte, na área da gastronomia? Você veio para cá, para São Paulo Você está aqui há seis anos E nesse prazo de seis anos Você se casou com o Paulistano Paulistano E lá em... Com o André Malizã Manda um beijo Ele está assistindo ou está trabalhando? Está assistindo, certeza E se ele não estiver assistindo, Fernanda O que acontece? Aí ele vai ter um problema Quando eu chegar em casa Amor Te amo Então Ai, meu Deus Meu Deus Não estou conseguindo Abriu a crise de riso no Renato agora Qual foi o presente que ele te deu no dia dos trabalhos? Você acredita que eu que pedi para namorar com ele com sete minutos de bate-papo? É verdade Ele pode confirmar para você Caiu até a colher aqui Então, gente Eu estou chorando aqui Não chora Espera aí que eu vou pegar um lencinho para você Toma um lencinho, Renato Não chora Que é verdade Tudo isso é confirmado e confrontado Eu tenho um print de tudo Ai, minha barriga está doendo É verdade Em sete minutos É, a gente se conheceu no bate-papo normal, gente Não era nada assim Não foi na internet Não, foi na internet Foi na internet? Mas numa sala de bate-papo normal Ele tem uma deficiência, né? E eu estava num momento ruim da minha vida e tal E eu pensei Meu Deus Eu estava sem cabelo, né? E aí eu disse Se alguém me quiser careca Me quer caminho inteira Sem cabelo Mediante alguma É, medicação Doença e tal E aí o André A gente começou a conversar E eu disse O nickname dele era assim Quero uma namorada Aí eu falei Nossa, eu estou em João Pessoa Você está em São Paulo? Está muito longe, viu? Só se for virtual, né? E aí eu disse Você quer namorar comigo? Ele Quero Pronto Foi assim? Foi assim Desse jeito E aí depois dessa conversa De sete minutinhos Quanto tempo levou Para você sair de Campina Grande para cá? Ficamos conversando Isso foi em julho Nós conversamos até outubro Ficamos trocando mensagem Aquela conversa e tal Mas como eu sou paraibana E eu sou campinense Então eu queria ver o André, né? Ah, eu sou doente Então eu digo Eu vou ver esse rapaz aí Ele falando que era doente? Ele tem uma deficiência Então ele não anda Ele usa cadeira de rodas e tal E eu queria ver Para acreditar se era realmente Verdade Ou era só Papo, né? Papo Aí eu digo Eu vou aí ver você Se você é doente mesmo Mas e a webcam? Você não olhara? Não, sim Mas você não parece Que você tem doença Ah, verdade Você fala Ah, eu sou assim Você tem que ver, né? Então E aí Tomou coragem e veio Peguei um avião E vamos embora Cheguei aqui E eu disse Rapaz Me apaixonei De cara? Nossa, de cara Foi a maior primeira vista E não fui embora nunca mais Vim com uma mala Uma calçadinha e uma doma Sério, Fernanda? Sério E como é que você deu o recado Para a tua família Para os teus parentes todos A respeito de você vir para cá De vez assim? E aí como eu já tinha mudado de vida, né? Eu acabei meu relacionamento Eu tinha outro relacionamento Eu tive toda uma parte aí Que eu desisti E comecei de novo Fiquei doente Me curei, graças a Deus Ai, graças a Deus E agora eu estou aqui Contando a história para vocês Para o mundo inteiro Para o mundo inteiro E aí Vai, pode falar aí E aí eu estudei Gastronomia em Barcelona Eu morei em Barcelona 16 anos Olha Trabalhei com muita gente boa Muitos chefes renomados E eu, como o André Tem essa deficiência Então eu tive que me adaptar Com o Felivere Que eu cozinho em casa Adaptei minha cozinha Para poder atender todo mundo Que quer comer gostoso E comer diferente Fernanda Parabéns Que história de vida linda Muito obrigada Mas olha só Já vou dando a receita aqui Que este caso da Fernanda De em sete minutinhos Ela tem um relacionamento E já pedir namoro É algo de um em um milhão Tá, pessoal? Não quer dizer que vai acontecer Na vida de outros também Né, Fernanda? Eu acho que assim Deus tem um propósito Para todo mundo Isso aí Um propósito E Deus, ele sabe todas as coisas É isso aí Tinha que combinar eu com o André Naquele momento Naquele dia Naquela hora Para a gente se conectar E a gente tá junto E a gente é feliz E é o amor da minha vida Graças a Deus É isso aí Vamos lá E a cebola? Nossa cebola já murchou Coitadinha, bichinho Vamos colocar o legume É rapidinho, gente É facinho A cebola murchou, Fernanda? Murchou E tem que deixar a cebola murchar Isso, meu bem Senão ela fica com gostinho cru E aí a gente vai colocar aqui A gente colocou o legume O frango Gente, eu não tenho frango em casa O que eu vou fazer? Você pode fazer com sardinha Você pode fazer com camarão Você pode fazer com apenas legumes Ovo com ovo Colocar outros componentes Né, Fernanda? Isso Ah, eu não gosto de frango Não tem problema Você põe peixe, camarão O que você mais gostar? Sardinha Sardinha Atum Eu já fiz uma vez com cação O que é cação? É um peixe de carne branca E a carne do peixe Ela é consistente Ela é durinha Então ela não desmancha fácil Você pica picadinho Faz o mesmo processo Cebola Gente, eu tô tentando fazer Entrevista com a Fernanda Que eu olho pra ela Fico lembrando dessa história Nossa, gente O que ele te deu? Você não falou pra gente O que ele te deu de presente De dias dos namorados? Pois sabe o que ele me deu? Uma chinela É verdade, gente Só não pode falar o nome, né? Não, não, não É aquela chinela Que a gente põe o dedo Maravilhosa Que é a que eu mais gosto Chinela que põe o dedo? É É E a de Campina Grande Vamos colocar aqui O nosso molhinho de tomate Ai, meu Deus Gente, molho de tomate Pode ser qualquer marca Pode ser passata Pode ser tomate pelate Pode ser extrato Você tem que ver Que ele vai dando Uma consistência, tá? E aí a nossa verdurinha Vai ficando murchinha Molhadinha Isso, mostra aqui pro público E o nosso franguinho Ó, gente Isso E aqui tá refogando Já mostra E já dá um Manda um cheiro lá pro teu marido Que tá assistindo Será que ele tá assistindo, Fernando? Tenho certeza Aquele que não assista não Pra ele ver Aqui nós é arretado, filho Então, ele falava que morava Ai, meu Deus É Ele falava que morava com a tia dele Eu dizia Um homem 40 anos com a tia Essa história tá mal contada E agora a gente vai dar aqui Uma resposta Ele morava com quem, Fernando? Com a tia dele Morava com a tia? É Você não acreditava, não? Não Eu dizia Você tem quatro filhos Duas mulheres E um monte de gente nessa casa Essa conversa não tava contada direito E aí? Como é que você descobriu? Não, aí eu vim pra aqui Pra São Paulo E aí eu Nossa, realmente Ele morava com a tia E toda aquela história E aí só amor Só paixão Só felicidade Tá bom Ele te deu uma chinela de dois dedos E aí? O que você deu pra ele? Sabe o que eu dei pra ele? Tem muita coisa que eu dei Mas eu comprei uma caixa de bombom Delicioso Uma caixa de bombom de chocolate Caixa de chocolate É, e ele gosta muito Chocolate meio amargo E todo dia ele come um Todo dia ele come um bombomzinho Ah, é? Ele gosta, né? Não sei Eu dei o que ele mais gostava E chinelo eu uso sempre Porque eu sempre Tô fazendo as coisas E eu gosto muito de andar com chinelo E qual foi o prato do almoço Ou da janta? Teve alguma coisa especial? Gente, eu fiz um prato de camarão Sensacional É? Vou trazer pra vocês aqui Uma versão Não diz os namorados Que é afrodisíaca Vou fazer uma coisinha mais simples Olha Vamos lá, vamos lá Fernando Mostra aí Mostra aí como é que tá E aqui tá no processo Gente, tá refogando Vai demorar aqui uns 15 minutinhos Pra refogar Pra cozinhar um pouquinho o frango E pra cozinhar os nossos legumes Já vamos mostrar daqui a pouquinho Pra finalizar Como que tá ficando aqui O nosso cuscuz paulista junino É E a Fernanda Daqui a pouquinho também Ela vai trazer na nossa culinária doce Um doce típico, não é isso, Fernanda? Sim, gente É o nosso pé de moça De colherzinha Uma delícia Ah, e já avisando também Que a Fernanda nos presenteou Aqui nessa tarde Com vários kits Kituts junino Kituts junino O que você trouxe pra gente aqui? Eu trouxe pamonha Eu trouxe cural Eu trouxe bolo de milho Pipoca Eu trouxe pipoca Paçoca Milho cozido Ai, ai, ai Gente, só delícia E tudo fresquinho É só pra mim e pra Bárbara? É pra quem quiser Não, fala que é pra mim e pra Bárbara Então tá bom, é pra você e pra Bárbara Porque vai ser guerra aqui hoje Só delícia, gente E tudo fresquinho, artesanal E feito exclusivamente pra vocês Com o maior carinho do mundo O Renato ainda tá rindo, gente O Renato tem uma crise Eu acredito Já fiz sete minutos O frango já ferveu Já cozinhou Já recebou O Renato ainda tá rindo, gente E o maridão? Fala do maridão aí Ele tá diz online Mas quando eu tiver online Vou pegar ele Não, diz online não Offline Aí eu vou conectar Daqui a pouco a gente conversa Eu falei pra você Que eu tava deduzindo aqui Que ele não ia estar te assistindo, hein? Olha, hoje em dia As pessoas Gourmetizaram as palavras, né? É frango desfiado Por exemplo E azeitona Agora se usa nomes mais bonitos Mas é a mesma comida, tá, gente? É frango desfiado mesmo Não é aquele frango Cozido Com ervas finas Ao molho de tomate Com cacete Não, não, não É frango mesmo Com tomate E agora a gente vai finalizar o prato Se o Renato parar de rir Porque o Renato hoje tá Vamos lá Eu tô chorando aqui Para de chorar, Renato Chora não Eu quero saber se o seu marido Tá assistindo o programa Se ele não tiver Quando eu chegar em casa Eu vou ir com a chinela Que ele me deu Ele já sabe Ele pode ficar bem esperto E tem que estar seguindo sim Tem que estar assistindo Manda ele tirar print Isso, amor Tira print que eu vou conferir Quando eu chegar Fica bem bonzinho Que você vai ver A chinela vai cantar Quando eu chegar aí Pessoal A nossa chefe, Fernanda Eu tô chorando aqui A nossa chefe, Fernanda Ela tá nos preparando aqui Nessa tarde Um cuscuz Fala de novo aí, por favor, Fernanda Isso, gente É um cuscuz Paulista junino Tá A nossa opção de hoje A gente utilizou Legumes e frango desfiado E agora Pra gente finalizar Vamos colocar As azeitonas Tá Sem caroço Tá, gente Mas se você quiser Tiver com paciência Pra descansar a azeitona Tudo bem Não tem problema É você Passar com vontade Né Com caroço Ou sem caroço, Fernanda Aí se você quiser Chupar o caroço É aí Mais tarde Você desenrola, né Aí, ó A farinha de milho Amarela Gente, não é farinha de mandioca Não, é farinha de milho Tá A gente vai colocar aqui E a gente vai colocar Um litro de água Um litro de água Coloca toda ela Isso E aí a gente vai dando ponto Tá E aí o que vai acontecer aqui A gente vai dar uma mexidinha Ó Toca aí O forrozinho O forrozinho O forrozinho Que a Fernanda quer dançar Estamos lá no clima Da festa junina Né isso, Fernanda? É isso aí Olha O ponto, gente Do cuscuz paulista É ele desprender da panela Então Aí, ó Aí, ó Vai lá Vamos no mexe, mexe aqui, ó Vamos mexendo E aí Vamos dando uma mexidinha É isso aí, gente Mostra aqui pra câmera, por favor Olha a câmera Vê aqui pra mim, meu bem Olha Olha como tá bonito Olha aí, Júlio Tá lindo? Pergunta pro câmera Se tá bonito, Fernanda Tá bonito Tá uma delícia Ele já tá ali, assim, ó Tá gostoso? Tá uma delícia Meu Deus Eu tô chorando, pessoal De novo? Eu tô chorando aqui Nossa, Fernanda Ó Vamos deixar aqui mais um pouquinho Pra ele dar uma cozinhada nesse milho Porque milho cru Ninguém merece, né, gente? E aí a gente coloca um pouquinho de salsinha, ó Ah, eu não gosto de salsinha Coentro Ah, eu não gosto de coentro Sálvia Ah, eu não gosto de coentro De sálvia Ah, então você não gosta de nada Mas vamos botar um tomilho Alguma coisa aqui Porque sem coentro Sem salsinha Ninguém merece, né? Ai, meu Deus Vamos dar um chorinho nessa vida Um tchan Um tchan Uma balançada aqui Pra nosso cuscuz Dar uma estimulada Na nossa comida Deixa eu fazer uma pergunta Pro meu diretor aqui Ô, Fernanda Se eu não me engano Cuscuz lá no Rio de Janeiro Não é doce? É doce Sério, eu não sabia que tinha cuscuz Assim saudável Eu já vi cuscuz de tapioca Que se come com coco O nordeste se come bastante Com leite Aquele leite condensado Nossa Caramelo Nossa É horrível Imagina E o prato que deu ruim lá, Fernanda? Fala pra gente Nossa, gente Vou contar uma história aqui pra vocês É uma história pra vocês rirem, tá? Eu tava fazendo encomenda E a receita era uma taça de limão Lemon curd Lemon curd significa Limão cozido com gemas açúcar e manteiga E eu li rápido, assim Pararã E li limão cru Aí, beleza Tô fazendo eu lá os bereguetes lá Paranã, paranã Meu Deus O limão cru, gente Ele amarga Aquela partezinha branca do limão É horrível Então, cheguei E era o que? Era uma encomenda? Era uma fé? Era um doce Mas era encomenda? Era encomenda Meu Deus Cheguei lá pra mostrar o limão curd A mulher Nossa Foi até alguma coisa estranha Ela não disse que tava ruim, né? Mas, meu Deus Depois eu pedi mil desculpas de glória Você não pode comer Tá muito ruim O gosto tá muito forte Ela falou? Não Não deu pra... É, sim Ela não disse que tava ruim Mas quem vai comer o limão amargo, gente? Ninguém merece, né? E aí? O que que aconteceu? Mas nessa história Foi nos meus começos de cozinha, né? Faz 23 anos que eu trabalho com comida E agora o limão curd não me dá mais rasteira Ele já tá no meu grau ali E eu já tô fera Já tô fera Já tô fera do limão curd, né? E aí, gente É... Eu acho assim Se você quer cozinhar Se você tem vontade E você tem... Quer fazer Não tem problema que você não tem curso Que você não sabe Que você não tem prática Começa com um pouquinho Um ovo frito Um ovo cozido Um cuscuzinho Você vai chegar lá Eu tenho certeza E vamos lá Tá cozinhando ainda Tá cozinhando o nosso cuscuzinho aqui, ó Deixa eu só te fazer uma pergunta No encontro que você teve com o seu... Né? Hoje, esposo Sim Teve algum prato que você fez pra ele Que ele falou assim Tá horrível? Nunca Não teve? Ele come giló Amobrinha Chuchu queimado Que já aconteceu Chuchu queimado? Chuchu queimado Como é que foi? Porque se o chuchu lá O chuchu pegou fogo Virou torrado Quando eu voltei Quando ela tava com o chuchu queimado Eu disse Jesus amado O que que é isso? Cuscuz queimado Aí Chuchu queimado Mas qual que era o complemento do prato? Era o almoço ou janta? Era o almoço E qual que era o complemento? Era o chuchu com o que? Era arroz, feijão, fígado Acebolado E o chuchu queimado, né? O chuchu ficou pra outro dia Porque eu queimei o chuchu, gente Mas ele comeu? Comeu o chuchu, não Ninguém comeu, né? O chuchu queimado Ninguém merece O chuchu não tem gosto de nada Só tem gosto de fogo Foi o chuchu torrado E olha O primeiro prato que eu fiz pra ele Foi panqueca Ele ama panqueca E eu fiz Eu fiz Eu não sei se me lembro Se foi 20 panquecas Ou se foi 12 Ele comeu sozinho, gente Ah, você tá brincando? Juro Sério? Eu pensei que ia dar uma congestão Ele disse Você faz a coisa Eu faço o que você quiser Um boi na metade Um cordeiro inteiro Um leitão a pururu Um boi no torresmo O que você quiser Não, eu quero uma panqueca Ele pediu mais simples pra você Panqueca comeu todas Minha panqueca eu faço ela bem fininha Sabe, gente? Parecendo assim uma folhinha Nossa Depois vocês vão provar Vocês vão trazer aqui pra vocês comerem E a gente vai fazer uma panqueca deliciosa Aqui pra vocês comerem Nosso cuscuz tá já já, hein, gente? Vamos montar aqui, ó Outra coisa Acabou o cuscuz Não tem onde montar Não tem uma forma A gente põe, ó Um pirex Qualquer pratinho aqui Pra gente montar ele E desinformar Falta o que aí pra gente montar? A gente vai montar Já vai montar Vamos montar esse prato delicioso aí Já vamos montar agora Vamos montar agora? Vamos lá Separa o prato aí Você vai comer junto comigo? Eu tô de dieta Tá de dieta? Mas eu vou provar um pouquinho Vai provar? Isso E o maridão tá assistindo Manda ele tirar print, Fernanda Quando ele chegar Eu vou fazer um cuscuz pra ele, né? Vai? Vou Que ele gosta de cuscuz, gente Ele não gosta do paraibano Ele gosta do paulistano, né? Que esse aqui é o paulistano, ó Isso Olha o ponto aí, gente Eu tô aqui mostrando pra vocês a montagem Mostra aqui pra câmera, por favor Como é que tá sendo feita a montagem Pra ficar bonitinho Isso E você vai desinformar comigo Você é fera Olha aqui, gente Olha Que delícia Agora o Renato vai fazer as honras De desinformar o cuscuz A gente decorou com o ovo cozido Vamos aqui Vamos virar aqui, Renato, ó Vem, faça assim e vire Chegue Ah, é assim que é feito? É assim que faz Você vai aprender a virar o cuscuz agora Vai lá Já É um, é dois, é três Já Isso Ai, Fernanda, será que veio? Veio Tem que vir Vou te pegar no laço Olha aí, gente Vamos desinformar o cuscuz Tem que vir Olha que lindo, gente Aê Olha o prato que eu fiz Aê O Renato aqui, ó Chama você pra ajudar no Felivre, tá? Fechou, fechou E eu vou convidar aqui um amigo Da produção aqui do nosso programa Né Que faz parte da técnica Que tá completando mais um ano de vida E nós queremos agradecer A Deus pela vida dele Que é meu amigo Viana Pode vir, Viana Muito parabéns, Viana É Olha aí, ó Ontem foi Nós comemoramos Parabéns Nós comemoramos Da nossa produtora Lélia É Ontem aqui E hoje é do Meu amigo Viana E aí, Viana Tudo bem? Graças a Deus Muito bem Boa tarde mais uma vez Você se sente Lisonjeado e honrado Poder estar completando Mais um ano de vida E também Em rede nacional Mundial, né, Viana? Hoje eu estou muito feliz Eu cheguei aqui Toda a equipe Paulinho Todo mundo foi maravilhoso comigo Todo mundo já me deu um abraço Então não tem nem o que falar Não tem preço, né? Foi música, música, música Aí, tocando Foi uma coisa Foi o meu melhor aniversário Aqui, junto com todos vocês Aqui somos uma família Graças a Deus Rede mais família E nós somos uma família E a Fernanda preparou aqui Um cuscuz Você gosta de cuscuz Paulistano? Gosta mesmo? Gosto muito Vai provar? Com certeza Então fechou Fernanda, vamos lá? Vamos lá Vem que eu vou mostrar pra você Vamos fazer o seguinte Espera aí A gente vai arrumar Mais um pratinho aqui Produção, por favor Mais um pratinho Pega ali, por favor, Viana Mais um pratinho Que a Fernanda já preparou Cuscuz Você pode contar pra nós dois Aqui, Fernanda? Vou contar aqui, gente Pra vocês Que essa faquinha aqui Já dá pra gente A gente não matar o cuscuz A gente mata ele agora Né? Olha aí Olha Ela é muito humorista, né, Renato? Não, ela é muito humorista Gente, o Renato ri demais hoje O Renato hoje Foi, né? Olha aí, gente Vamos lá, hein, Viana Vem pra cá, Viana Vem pra cá Fica aqui do meu lado Pega aqui o prato Aqui, por favor Aqui, Viana Pra você em comemoração O seu aniversário Vê se tá bom de sal Cuscuz tá bom Tenho certeza Garantido Ô, ô, Fernanda Nós só temos um lema aqui No nosso programa Que é o seguinte Nós vamos estar experimentando agora Se eu experimentar e gostar A gente vai rodar Se eu experimentar e não gostar A gente não roda Tá bom O que você acha? Vai rodar duas vezes Vai rodar Confia no teu taco? Confio Garantido Chega mais pra cá, Viana Vamos lá, experimentar É um É dois Tá pronto aí, meu amigo? Tá nervoso? Tô Tá uma delícia Pode ter certeza Ai, meu pai Tudo fresquinho Acabado de fazer aqui Direto pra vocês Vocês verem aqui A comidinha feita na hora Delicioso Ficha, vamos lá, hein Em comemoração Aniversário do meu amigo Técnico Viana É um É dois É três E... Vai, Viana Vai, Viana Segura Segura, segura Segura Vai soltando Acho que Fernando, acho que você Acho que Tá faltando alguma coisa lá do norte Fala a verdade Tá faltando uma pimentinha Rodô Ô, meu Deus Caiu aqui, ó É isso aí, Fernanda Tá uma delícia esse prato Vou até experimentar novamente aqui, ó Vai, Viana Vai, Viana Vai, Viana Aproveita, meu amigo Vai, Viana Vai, vai Foi Delícia Pegando aqui Aproveitando a azeitona O Luiz Tá doido pra comer O Luiz Olha lá, Viana Doido Mas deixa ele A Viana Viu E aí, tá gostoso? Delícia Uma delícia Muito delicioso Fernanda Aproveita Que já passa os contatos Por favor Telefone de contato Já aproveita e passa o Instagram também Gente Eu tô muito aqui Muito feliz Muito contente E apresentar essa receita pra vocês E o nosso contato no Instagram É o Feliveri Lopes Vocês podem seguir lá Ou Se vocês quiserem mandar um WhatsApp também pra mim Pode estar direcionando o número ao 11 97468 2959 Espero você lá Gastroarmanizando você Eita Muito obrigado, Fernanda Mas você não vai embora, não Que nós ainda temos a culinária doce O que nós temos hoje? Hoje vamos fazer Um pé de moça De colher Delicioso É isso Ritmo Junino Tchau 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 Tchau